As configurações que permitem mais fabricações por dia, vamos ver, as mais utilizadas ali para uma produção maior são de 5 vasos, 5 panelas. Então, mostura, tina filtro, um tanque intermediário de mostro dedicado, que é só uma lata, né? Literalmente um tanquinho. Um tanquinho com nada ali, que é onde você vai filtrar para ele, enquanto não libera a fervura e, na sequência, um Whirlpool. Aí você não tem duas fervuras. Você tem 5 equipamentos distintos, onde você consegue uma produtividade aí de 8, 10 fabricações por ciclo de 24 horas. A questão é, compensa ter isso na fábrica? Algumas fábricas compensam. Então, fábricas de grande volume, funcionamos 7 dias por 7, vai produzir mostro e tal, então, sim. Mas se você vai fazer duas fabricações por dia, ela não vai precisar de um jogo de 5 panelas para fazer isso.